O objetivo dessa tier list é a gente ranquear aqui os indicados do troféu copado. Lembrando galera, a France Football anunciou então os indicados a vencer os seus prêmios e um desses prêmios é o troféu copado, que é o prêmio que elege o melhor jogador sub-21 do mundo. Sub-21, jogadores até 20 anos de idade, ou seja, se o cara tem 21 anos de idade pra cima, ele já não pode concorrer. E aí aqui os indicados da France Football já estão na tela pra vocês. Jude Bellingham do Real Madrid, Gavi do Barcelona, Alejandro Bader do Barcelona, Antônio Silva do Benfica, Jamal Buziala do Bayern de Munique, Xavi Simons do PSG emprestado ao RB Leipzig, Eduardo Camavinga do Real Madrid, Pedri do Barcelona, Asmões Rollam do Manchester United e Eliyahu Arry do Lans. Mas beleza? E aí assim, já partindo aqui, eu vou começar de baixo pra cima, beleza? E na minha opinião, quem já vai desembarcar aqui no tier final é o Rasmus Rollam. Porque assim, o Rolland cara, ele surgiu muito bem na temporada passada, mas ele surgiu na reta final. Então acredito eu que tenha outros jogadores aqui que fizeram uma temporada mais em alta do que o Rolland, por mais tempo, é que mereçam estar mais à frente dele neste ranking, beleza? Então, acho que o Rolland tá bem colocado aqui. Lembrando, esse aqui é um troféu da temporada passada, temporada 22-23. Não é um troféu de teto. Então não é pra você votar aqui em quem você acha que... Ah, quem eu acho que vai ser o melhor no futuro. Não, não é assim que vota, beleza? Então, a gente tem que votar baseado na temporada passada. Tá certo? Vocês concordam? Fala aí a opinião de vocês. Quero saber a opinião de todos. Aqui não é uma ditadura. Aqui é uma democracia. Beleza, meus queridos? Então eu quero saber o que vocês pensam. Se faz sentido ali o Rolland tá no tier final. Se não faz. Se é exagero. Se é pouca coisa. Se é muita coisa. Pedro falou que concorda. O Sinap falou que tá certo. O Seu Sim falou que concorda. O Chá do Advento falou que o Rolland deveria estar um pouco mais acima. O PS falou que concorda. Não tem Vitor Roque porque o Vitor Roque não foi indicado. Galera, isso aqui é só dos indicados ao troféu Copa. Eu coloquei os indicados. Eu não coloquei... Eu não escolhi os caras, beleza? A maioria aí tá achando que tá justo. Então é isso. Vamos partir pro próximo nome? Próximo nome, então... Outro pra fazer companhia aqui. O Rolland nesse tier. Acho que eu tô muito em dúvida entre o Antônio Silva e o Eliuari. Um desses dois. Porque assim, o Antônio Silva, ele surgiu muito bem no Benfica na temporada passada. Um Benfica que foi campeão da Liga Portugal. Fez uma Champions League muito boa. E o Eliuari foi um atacante que surgiu ali muito bem no Montpellier. E ele meteu 19 gols na temporada passada, tá? O Eliuari. Ele fez 19 gols. Sendo que desses 19, todos eles foram na Ligue 1. Todos eles foram no Campeonato Francês, beleza? É um cara que surgiu muito bem. Chegou a meter hat-trick no Lyon e tudo mais. Então, é um cara muito bom, beleza? O que vocês acham, então, que deveria entrar aqui? O Eliuari ou o Antônio Silva? Eu tô muito entre esses dois. O Chá do Advento falou que deveria ser o Antônio Silva. Penelopona, o Ahri. João Gil, o Ahri. A maioria tá votando no Ahri, né? Eu sei que tem muito Benfica aí no chat. Mas, enfim, acho que qualquer um dos dois aqui acabaria... Acaba cabendo, né? Nesse dia final. Nesse dia final. Porque, obviamente, eu não vou comparar números de gols. Porque o Antônio Silva é um zagueiro. O Ahri é um atacante. O pessoal tá votando a maioria no Ahri. Pra quem tá perguntando qual é a nacionalidade do Ahri, ele é francês. É mais um dos bons jogadores aí que a França revela. A França, esse cara, não para de revelar jogador, né, cara? É um pé no saco, um verdadeiro pé no saco, né? Então, aqui vai entrar o Ahri, beleza? Acho que o Rolland eu vou deixar em décimo. E o Ahri eu vou deixar em non. E aqui já abre a categoria 7 e 8. Eu já vou abrir com o Antônio Silva, que fez, como eu falei, uma temporada passada muito boa. E, assim, o Antônio Silva, cara, ele surgiu tão bem na temporada passada que ele até foi convocado pra Copa do Mundo, né? Ele foi pra Copa do Mundo com o Portugal. É bom lembrar aqui pros senhores aqui que, assim, cara, não é porque o cara tá num tier abaixo, assim, que ele jogou mal, que eu tô criticando o cara. Acho que todos esses caras aqui fizeram boas temporadas, né? Todos eles fizeram boas temporadas. Até por isso estão indicados, né? Eles não iriam indicar um cara que fez uma temporada ruim. Então, todos eles aqui fizeram boas temporadas, mas a gente tem que ranquear eles aqui pra ficar tudo certinho. E aí, aqui pro próximo nome, então, eu fico em dúvida. Porque tem o Xavi Simons, que fez uma temporada passada muito boa. Tem o Baldi, que é a lateral esquerda do Barcelona. Rapaz, esse aqui é difícil. Tem o Gavi também, acho que poderia ser uma possibilidade. Cara, o Xavi Simons, ele foi artilheiro da Ligue 1. Deixa eu pegar aqui os números dele certinho. Pra eu não passar a informação incompleta. Ele foi artilheiro conjunto da Ligue 1. Tava empatado com o Dôvigas. Aqui, cara, o Xavi Simons deu 22 gols. Aliás, fez 22 gols e deu 11 assistências na temporada passada. E foi artilheiro da Ligue 1, da Ligue 1, com 19 gols empatado com o Anastácio Estúvigas. É uma temporada bem boa, tá? Tô vendo muita gente falando do Gavi, que poderia entrar. Acho que o Gavi também pode entrar aqui. Tô meio assim, cara. Não tô querendo colocar o Xavi Simons aqui, não. Porque eu acho que ele fez uma temporada passada muito boa mesmo. Tanto que o PSG quis comprar ele de volta, né? E acabou emprestando ele aí. Hoje, ele tá muito bem aí nesse comecinho da temporada no RB Leipzig. Acho que eu vou colocar outra pessoa aqui. O que vocês acham que deveria entrar aqui? O Gavi ou o Alejandro Baldi? O Alejandro Baldi, cara, que ele fez uma temporada passada tão boa que ele acabou atropelando o Jordi Alba, né? O Jordi Alba até saiu do Barcelona depois que ele viu que não tinha mais como concorrer ali com o Baldi. É um lateral esquerdo muito forte, muito rápido, cara. Porque esse moleque é rápido. É uma sacanagem legalizada. Tô vendo muita gente botando o Gavi, Baldi. Tem gente falando Kamavinga. Kamavinga, eu acho que não. Acho que Kamavinga até fez uma Copa razoável. Lembrando que o Kamavinga, cara, temporada passada foi excepcionalmente difícil pra ele. Porque muitas vezes os caras empurraram ele pra lateral esquerda, tá? Uma posição que obviamente não é a dele. E ele jogou lateral esquerda tanto na França quanto no Real Madrid. E mesmo assim fez maravilhosas partidas como lateral esquerda. O Kamavinga é um cara muito talentoso, cara. Ele é muito bom mesmo. Acho que aqui eu vou tascar o Gavi. Tascar o Gavi aqui em sétimo, beleza? Então temos o décimo, nono, oitavo e sétimo. Aqui em sexto eu vou abrir com o Alejandro Baldi, como eu falei. Fez uma temporada passada muito boa. O cara que fez o Jordi Alba ter que ir lá pra MLS pra jogar com o Messi. Fez uma temporada passada muito boa, na minha opinião também. Lembrando, não estou voltando pelo talento. Estou voltando pela temporada. Eu não preciso explicar isso muitas vezes. O que vocês acham que deveria entrar aqui depois do Baldi? Acho que eu tô pensando aqui entre o Kamavinga e o Xavi Simons. Kamavinga e o Xavi Simons. A gente tem também a questão do Pedri. Porque assim, eu gosto muito do futebol do Pedri. Acho que é um cara que joga demais, demais, demais. Talvez seja o melhor jogador do Barcelona. Mas o Pedri, ele passou um bom tempo da temporada passada lesionado. Ele passou um bom tempo da temporada passada lesionado. É bom lembrar isso. Acho que ele passou uns três meses da temporada passada lesionado. Há de se pensar aí se o Pedri não poderia entrar aqui ainda antes do Xavi Simons, né? O que vocês pensam? Deixa eu só dar uma checada aqui rapidinho nos números. Deporada passada, o Xavi Simons fez 48 partidas, cara. Ele tava muito disponível. Tava sempre pronto pra jogo. Enquanto que o nosso monsieur, querido Pedri, acabou ficando ali com 35, né? Um número bem menor de partidas. Mas que enquanto ele tava disponível pra jogar, ele jogou demais. É um cara que tem muito talento, que joga muito, muito, muito mesmo. Ah, tô em dúvida, cara. Tô em dúvida. É, cara. Acho que eu vou colocar aqui o Camavinga, tá? Eu vou abrir aqui com o Camavinga. Vou colocar o Camavinga em quinto. Beleza? E aí, pro quarto... Pro quarto, acho que eu vou de Pedri. Acho que eu vou de Pedri pro quarto. Porque, como eu falei, o Pedri é um jogador excepcional. Acho que de todos esses caras aqui, talvez seja o que eu mais gosto de ver jogar o Pedri. Mas, pô, queira ou não queira, é um cara que ficou dois ou três meses lesionado na temporada passada. Isso acaba impactando na análise, né? Quando se compara, por exemplo, o Pedri com o Xavi Simos, o Xavi Simos esteve bem mais disponível, né? Acabou conseguindo ajudar mais a equipe dele. Temos aqui, então, a hora é agora de formar o danado do Top 13. Então, a gente tem aqui como opções quem é que sobrou. Júli Bellinga, Jamal, Muziala e Xavi Simos. Mas, cara, o Muziala, que apenas fez o gol do título da Bundesliga. Lembrem-se, torcedores do Borussia Dortmund, quando vocês forem se lembrar que vocês não ganharam a Bundesliga na temporada passada, culpem duas coisas. Primeiro, o seu clube, o seu time, culpe o Borussia Dortmund. E depois, culpem o Jamal Muziala, que fez o gol do título do Bayern de Munique. O Bayern de Munique estava se ferrando lá. E, nos finalmentes, o Muziala marcou e deu o título para o Bayern. O Muziala, que na temporada passada, fez 16 gols e deu 13 assistências. Números excepcionais. E aqui, cara, o que vai acabar dando uma desequilibrada para mim, a favor do Muziala, é o nível de enfrentamento. Porque o Muziala, obviamente, ele joga num time mais forte que o Xavi Simos, mas ele também joga numa liga mais forte. É um cara que jogou a Champions League na temporada passada. É um cara que foi muito, muito decisivo para um time que foi campeão nacional. Então, eu vou preferir colocar em terceiro o Xavi Simons e, em segundo, o Muziala. Beleza? E aí, obviamente, essa aqui estava óbvia, né, cara? Porque dá até para você tentar fazer o mistério. Mas o Bellingham, realmente, cara, fez uma temporada passada incrível. O Bellingham, para quem não lembra, temporada passada ele foi eleito o melhor jogador da Bundesliga, tá? Foi eleito o melhor jogador do campeonato alemão. Então, era o melhor jogador do Borussia Dortmund, que quase foi campeão da Bundesliga. Cara, seria um feito gigantesco para o Bellingham se ele tivesse conseguido fazer esse time do Bayern de Munique ser campeão do Bayern de Munique. Esse time do Borussia Dortmund ser campeão da Bundesliga, acabando um reinado aí, né, do Bayern de Munique. Então, é isso, cara. Não tem muito o que dizer do Bellingham. Acho que, realmente, ele foi o melhor sub-21 da temporada passada, na minha opinião. Foi um cara que jogou muita bola pelo Borussia Dortmund. Inclusive, provavelmente, cara, assim, é bom lembrar que na retazinha final, nos últimos jogos ali da temporada, o Bellingham estava machucado. Se o Bellingham estivesse disponível, talvez a história pudesse ter sido diferente para o Borussia Dortmund, né, naquela rodada final, naquela fatídica rodada final contra o mais 05, mas ele não estava. Fechamos, assim, com essa tier list, né? Vamos repassar aqui, então. Tá aí o gabarito, tá? Tá aí o gabarito. Pode mandar avisar a dona France Football que vai ser assim que as coisas vão se desenrolar.